Música E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam bem-vindos de volta à nossa série de Minecraft Story Mode, galera Vou resumir rapidão porque a gente não teve vídeos aí dessa série durante esses últimos dias Eu tava numa correria louca, muita coisa no colégio, tinha prova todo dia, o caramba E eu tô com uma saudade dona de jogar esse jogo, então relaxem que já estou de volta Vamos ver se a gente consegue completar esse segundo episódio de Minecraft Story Mode ainda essa semana, beleza galera? Em breve vai ter novidade, eu vou fazer um vídeo especialmente pra isso, falando pra vocês algumas novidades a respeito do canal Então podem ficar bem felizes já galera E eu vou soltar algumas notícias, algumas paradinhas assim no meu Twitter, na verdade eu já tô falando a respeito disso lá no meu Twitter A respeito do que vai acontecer no canal a partir de agora, desse mês de novembro, dezembro e tal Vai ser muita coisa insana, então acompanha lá no Twitter que você não vai perder, cara, vai ser uma boa Bom, seguinte galera, seguindo aqui, de onde a gente parou no último episódio dessa série, beleza? Estamos aqui em Redstoneia, a cidade do Redstone, onde nós temos Elagard, que é aquela mestre, uma dos heróis lá, esqueci como é que chama O Vinicius XIII lá, a tiazana das Redstones E a gente acabou de roubar uma lanterna de Redstone, como é que chama? Um repetidor de Redstone Pra tentar colocar lá naquela paradinha, aquele sistema e ativar as escadas de novo Mas que a gente roubou, né, o Repeater galera Tem algumas coisas aqui pra gente dar uma olhada, eu acho, tipo, algumas outras máquinas Eu quero dar uma olhada nisso Vamos abrir esse baú aqui, pra ver se a gente consegue algum item extra, tá ligado? Que às vezes se a gente conseguir, pode ajudar na nossa jornada por aí, né galera? Então, tipo, essa vaca puta eu já tinha olhado Que joga vacas pelo ar Tem esse velhinho Tem o tiozinho das vacas que a gente matou Já rolai aqui uma traição aí, né? Já teve uma treta, roubamos as paradas O Repeater, então ele já não tá muito bem, né galera? Pera aí Meu Deus, o que que tá acontecendo? Vamos perguntar pra ele se a gente consegue entrar na púpula O cara é surdo! Eu acho que é assim Vou mostrar como é que a máquina dele funciona Eu acho que a gente fosse em cada um dos inventores Nenhum deles ia ter Uma Repeater pra gente Nenhum deles ia ter nenhuma solução E o jeito seria roubar mesmo aquele Repeater E matar as vacas dos caras Então, né, já era, né galera? Ninguém vai ter Repeater Então, tipo Eu acho que a gente teve que roubar aquela paradinha Não foi por mal Deixa eu só dar uma última olhada aqui no mapa Tem algumas máquinas aqui Algumas invenções do pessoal Que mora aqui nessa Nessa cidade, tá ligado? Só que eu acho que não vale a pena a gente olhar mais nada Nem tem mais nada pra cá, tá ligado? A máquina de voar que a gente já tinha olhado Eu só não olhei, acho que, essa fonte aqui Vamos ver qual é que é a dela E aí, a gente já parte pra Tentar concluir nosso objetivo, beleza? Eu já vi isso aí também Beleza Tem ali o tiozinho que tá chorando por causa das vaquinhas, né? Que a gente teve que roubar o Repeater dele Infelizmente Mas, matamos as vacas pra salvar o mundo, galera Então, vamos lá Vamos reunir com a nossa amiga E vamos dar uma olhada aqui, ó O que é que a gente precisa fazer A gente precisa colocar o Repeater ali, provavelmente Beleza Primeiro passo E agora a gente precisa ativar alavancas E eu não sei qual alavanca que a gente tem que ativar Ah, era só ativar a do meio Beleza Não Tem que fazer mais coisa Provavelmente Tá, pera Deve ter alguma combinação Ok As escadas O que que vai fazer? A terceira alavanca Beleza, abrimos a porta Caminho liberado pra gente conseguir chegar até A mestre da Hearthstone, né? Eu sempre brinco que é o Vinicius III Porque vocês sempre falam dele nos comentários E o cara é um mito realmente Na Hearthstone E estamos então na cúpula De onde está a grande Hearthstone Laboratório de Hearthstone da Hearthstone Galera, vamos ver O que eles conseguem aí, né? Concluir nosso objetivo Falar pra vocês que eu tô com vocês Eu vou saudade de jogar de jogo com vontade Porque eu quero saber o que acontece na história, tá ligado? E, mano Temos que encontrar a Hearthstone Só que isso aqui parece Uma trap gigantesca Porque a todo momento Eu vejo uma coisa estranha pra caramba Tem repeater pra todo lado Tem uma alavanca Tem Pressure Plate no chão Que eu não queria pisar, véi Que bosta Pisei sem querer Na Pressure Plate Vamos dar uma olhada No que que é essa Lever aqui Se a gente usar a Lever acontece o que? Tá, nada Nociva à saúde Não mata ninguém, beleza Vamos Entrar aqui Tudo funciona com Hearthstone, né? Tem até Obsidian Vocês podem ver que a parada é toda tecnológica Ó, pistão fechou a porta Muito louco, véi Vários blocos de Hearthstone Pra todos os cantos Elevadores Blocos subindo De um lado pro outro Meu Deus Que negócio louco, galera Eu também Nunca tinha visto tanta coisa Nem saber que ela fazia aquilo ali Beleza Simbora, galera Vamos que aqui Nossa, rapaz Isso aí mata Isso aí pode matar E agora? Tem alguma coisa querendo me matar? Ah, bom que é só A gente desativar essa parada, né? Vamos lá Aumentar o tempo? Não Ok, quase Definitivamente um passo na direção Quase, né? Vamos lá Deixar na última velocidade E agora a gente tem que ir na hora certa, basicamente Oh, beleza Passamos, galera Nicely done, Jesse Ok Você está bem boa nisso Ei, o que eu posso dizer? Eu e a Hearthstone Só falamos com um outro Uh-huh Beleza Simbora, então Ela está criando um comando de bloco Pelo que eu lembro Não tem melhor ideia do que isso Não está criando nada Não tem ideia do que isso faz É um está quieto É um está quieto Mas essa musiquinha de 007 Missão Impossível Está engraçado Está deixando acelerado Tá, a gente tem um monte de pistão E uma espécie de zíper Bom O que você está fazendo aí? Vamos apertar Tá A gente vai ter um botão e uma alavanca aqui Vamos ver o que a gente vai ter que fazer Tá Estão eles? Estão eles? Sim Eu me pergunto por que ela ainda tem aquele circuito O botão libera morcego Qual que é o sentido disso? E a alavanca? Abre a cortina Tá E se eu apertar o botão agora? O que acontece? Só sai mais morcego de lá Beleza Tranquilo Ela gosta de morcegos Olha só Tem um elevador de água Com Placas Que da hora Isso aí é bem basicão Mesmo funciona bem rápido Aí sim, rapaz Beleza Estamos chegando Onde a gente quer, provavelmente Olha só quem está ali, galera Foi fácil até Chegamos Na mestre da Heidstone E vamos agora Comunicar para ela Que o mundo está acabando Que a gente tem um Wither gigante Destruindo todo o planeta Isso é só como eu criei Entrando o laboratório do Elagard E vendo ela Right there Ela vai me pedir para ser sua aprentice E a próxima coisa que você conhece Nós vamos mudar o mundo juntos Vamos tentar salvar o mundo Primeiro É hora de pôr de volta e avançar os sistemas Vamos lá falar com ela Operacional Deliveria de latência Tudo bem É, não vamos mentir É, precisamos de sua ajuda Para salvar o mundo No direto O que ela pediu que já esqueci Já, Blaze e Rod O que mais? Smile Meu Deus Tá, calma Levanta aí Olivia Olivia, você me ouve? Eu não acho que eu nunca Faltou açúcar no sangue Calma, minha filha Vamos salvar o mundo Depois você cria teu comando de bloco Uou, já tá criando Ih, não deu certo Seis mil quatrocentos e cinquenta e um Que ela tentou Caraca, moleque Se ela desmaia direto É, não é culpa da Olivia Temos problemas maiores Meu Deus Isso, fala direto Isso, fala direto Isso, boa Um Wither, o que? O que você está falando? Quem, quem te enviou? Gabriel Foi Calvin Isso, isso Mostra o amuleto pra ela Eu estou no meio do meu maior projeito Um bloco Capável de alterar a realidade Eu estou tão perto Eu posso praticamente Tô com a vitória Tô tentando fazer um bloco Deixa eu te ajudar Espera, espera, espera Como você sabe o que é um bloco de bloco? Não parece que parece Mas estamos falando De um nível de mega Oh, de um nível de geniíno Stop aqui Você viu um de perto Isso Isso, agora sim Você acredita? Foi como a gente encontrou você Você deu para mim Para encontrar o ordem É como a gente encontrou você Sim Isso é sério De verdade Ainda mais razão Eu preciso terminar O meu bloco de comando Eu posso usar Para lutar Essa coisa do Witherstorm O monstro Ou O que é O que é O necessário É o originador De invenção E esse monstro É o meu necessário Para inventar De qual eu Sou o originador Isso é perfeito O problema do Witherstorm Foi criado Por um bloco de comando Que tem a ver Game mod zero No bagulho Tá Agora que eu acho O seguinte Galera Eu tenho a opção De ajudá-la Ou De não ajudá-la A ir embora Se eu fosse embora Provavelmente Eu iria Até o outro Mestre O outro herói Da ordem Que é O das invenções Das destruições Das TNTs Então Vamos começar Vamos tentar ajudar Ela a fazer Um comando e bloque E vamos ver No que é Que vai dar Isso aí Galera Sinceramente Eu tô muito ansioso Para que essa série Seja legal Demais E vamos torcer Para que a gente Consiga fazer O comando e bloque E salvar o mundo Beleza Ligando alavancas Pegando itens Colocando tudo Dentro de um baú E se eu negasse A ajuda dela Tá ligado Falar assim Não quero fazer O comando e bloque E aí O que ia acontecer Tá ligado Sei lá galera Isso que eu acho louco Desse jogo Dá vontade de jogar Umas três vezes Diferentes Fazer escolhas diferentes Para saber O que acontece Tá ligado Beleza Ela tá colocando Um monte de item Não tem nenhum sentido De colocar junto Desmaiou de novo Até o porquinho Tá ajudando Beleza Será que vai dar certo? Depois de seis mil tentativas? Não deu certo Minha opinião Isso aqui não vai dar certo E a gente vai ter que ir atrás Do outro herói Mas a gente pelo menos Vai tentar O problema é Eu não sei se tem a ver Com a história Mas o comando e bloque Não tem um crafting No Minecraft Ele é um bloco Que você pega No game mod Na verdade Com comando Então se der certo Muito legal Será que vai dar certo? Caraca Ou será que é o Wither chegando Sabia que era isso Meu Deus Galera Meu Deus Galera Se prepara Agora Pega ela Essa aí Eu não vou deixar morrer Nem a pau Não Jamais O que eu faço O que eu faço agora Que eu desabato Caraca Caraca Foge Nossa Destruiu até a redstone Beleza Simbora Vamos achar outro cara Que loucura Galera Não Que loucura Que loucura Vamos fazer o seguinte Vou finalizar esse episódio Por aqui Pelo jeito A mestre das redstones Não conseguiu nos ajudar Na questão de Criar o comando e bloque Para derrotar o Wither Mas agora a gente tem a ajuda Pelo menos de um dos heróis E Isso é bom Beleza Então a gente continua No próximo episódio Galera Fiquem tranquilos Que eu vou postar vários vídeos Da série Que eu estou louco Vou jogar agora já E aí a gente termina Essa segunda parte Da série Beleza Segunda temporada Segundo episódio Sei lá Tamo junto Não esqueça de deixar um like Nesse vídeo E se vê no próximo Galera Falou